LG on the beat Doe do pop pop Weave them up Weave them up Weave them up Weave them up Uma boa amiga, esse amiga E daí na mão da mesma cama Não nunca pode negar É verdade é tudo o que queres contar E aí tivera que me era um animado Mas se sente pra saudar e não avançar E tu muda e é maneira de pensar O que é que a morte significa Não tinha nenhum duvida É amor Me pode mudar, babô Babô, babô É, tá larga tudo, babô Babô, babô Que ele começa, babô Babô, babô Mamu, amor Já ia passar pra trás E vou aceitando Que a mim tá muda, babô Tudo, babô Larga tudo, babô Viva, babô E aí tem nenhum duvida, babô E aí tem nenhum duvida É amor É amor E aí tem nenhum duvida, babô Babô, babô Babô E aí tem nenhum duvida E aí tem nenhum duvida E aí tem nenhum duvida Babô Larga tudo, babô E aí tem nenhum duvida, babô 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 E aí tem nenhum duvida, babô 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 Que recomeça, mavo, 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 amor Tinha passando pra trás e vou aceitar